Tira o dedo da boca Tira o dedinho da boca Cadê o sorriso? Sorriso Ai que dedo gostoso Tô com fome, tô comendo um dedão Tira esse dedo da boca Olha o papaizinho pra cá E esse dedo na boca menina? Tem um cara escrevendo ali com cara de bunda Quem é esse cara? Tá saindo o sapatinho de novo, né menina? Tá saindo o sapatinho de novo Tá saindo o sapatinho de novo